O trânsito em Manaus continua um caos e para piorar a situação muitos semáforos não funcionam, o que aumenta o risco de acidentes. Os congestionamentos constantes são reflexo do número de veículos na capital, mais de 500 mil. A situação fica pior quando os semáforos não funcionam. Fica ruim por causa de trânsito, principalmente para a gente que anda de moto. Em agosto do ano passado, 38 cruzamentos receberam semáforos inteligentes, mas o projeto piloto não deu certo. Segundo Manaus Trans, o serviço é feito de forma manual. São equipamentos eletroeletrônicos que podem dar problema. A gente tem uma equipe que quando é informado vai lá e conserta. Às vezes é só uma troca de placa. É um trabalho difícil. E se o motorista se depara com um semáforo que não funciona, o jeito é tentar a sorte na hora de seguir, com o cuidado de evitar acidentes. Um homem foi preso e um menor apreendido depois que os dois tentaram assaltar um micro-ônibus na zona norte de Manaus. A tentativa de assalto foi no Manoa, zona norte da capital. Por volta de nove e meia da noite, Elieze Oliveira da Silva, de 21 anos e um menor, de 17, entraram no micro-ônibus e anunciaram o assalto. Segundo o motorista, 40 pessoas estavam no micro-ônibus. Os dois bandidos entraram, um deles rendeu os passageiros com uma arma calibre 12 de fabricação caseira, enquanto o outro recolhia os pertences. Foi quando o motorista decidiu frear bruscamente o veículo. Os bandidos caíram, a população conseguiu imobilizar os dois e eles foram conduzidos pelo próprio motorista ao 15º Distrito Integrado de Polícia. Nós estávamos aqui na permanência, aqui no plantão da delegacia, quando ouvimos gritos de vários passageiros gritando que havia um assalto. Imediatamente eles jogaram dentro do ônibus os dois autores do crime. O policial civil aqui, nosso investigador, correu, apreendeu um, já segurou um. O outro foi preso também com a ajuda aqui dos policiais da 15ª SICOM. Os dois foram espancados pelos passageiros. Eliezo negou participação no crime, mas segundo a polícia, ele já tinha passagem por roubo e porte ilegal de arma. Você vai conhecer agora uma exposição que mostra corpos humanos reais. São detalhes impressionantes que nos ajudam a conhecer o funcionamento dessa máquina perfeita. Vamos ver na reportagem. A exposição mostra corpos humanos reais, de 12 chineses que permitiram a doação para a ciência ainda em vida. Eles passaram por um processo de plastinação. Todo o líquido do corpo é retirado e substituído por uma espécie de silicone, como se fossem plastificados. Tudo que você vê aqui é absolutamente real, são corpos humanos verdadeiros, vários órgãos. E tem 150 órgãos expostos aqui, mas expostos de uma maneira que nada aqui é figurino, tudo aqui é real. Aqui é possível fazer uma viagem pelo corpo humano e se conhecer por dentro. Tecidos, cérebro, diversos órgãos. É possível comparar, por exemplo, o pulmão de uma pessoa que não fuma com o de um fumante. Este aqui é o pulmão de uma pessoa com câncer. Já este outro, o de um doente de tuberculose. E as curiosidades não param por aí. As paredes da exposição estão repletas de curiosidades científicas. Nesta aqui, por exemplo, o expositor pede que o visitante coloque a mão no coração. Opa, mas não é do lado esquerdo. O nosso coração fica no centro do tórax, entre os pulmões. Você sabia? Aqui também se explica as reações do cérebro humano. TPM, estresse, afetividade e muitas outras. Por que a girafa e o homem têm o mesmo número de vértebras, porém um é gigante e o outro é da estatura que nós temos? Então, assim, são muitas informações, são coisas que a gente não vai contar aqui, que tem que vir aqui para aprender. Um corpo humano foi todo dividido e chama a atenção. Aqui também é possível ver a evolução de um feto, da nona à décima quinta semana. Mas para desvendar esses mistérios, só mesmo vendo de perto. É realmente impressionante. A exposição fica aberta no Shopping Manauar até o fim de março, de segunda a sexta-feira. A meia entrada custa R$ 20,00. Aos sábados e domingos o valor é de R$ 25,00. Você vai conhecer agora uma modalidade de remo sobre uma prancha. É o stand-up paddle, o esporte praticado em meio à natureza que atrai muitos adeptos aqui em Manaus. Vamos ver. Na Amazônia é assim. Canoa e remo são os principais instrumentos de transporte dos ribeirinhos, que navegam sentados de forma tranquila, mas já imaginou remar em pé em cima de uma prancha, em meio ao Rio Negro? Ah, isso é novidade. A modalidade tem um nome diferente. É o stand-up paddle. Este grupo de amigos encontrou às margens do Rio Negro um ambiente ideal para a prática do esporte. O exercício de remar sobre uma prancha é febre em todo mundo e há três anos atrai praticantes aqui em Manaus. Comecei a vir para cá para curtir a natureza, para ver o pôr do sol. Eu gosto de remar de tardezinhas, ficar assistindo o pôr do sol. E uma terapia, né? Isso aqui. Ele é indicado para todas as idades por ser um esporte de baixo impacto. Estimula a respiração, os músculos e o equilíbrio. Também ajuda a relaxar a mente e perder peso. Uma hora e 20 minutos de aula corresponde a menos 600 calorias. Ele traz benefícios para quem quer perder peso, né? Quer estar em forma. Ele trabalha o corpo inteiro, braço, perna, costa, trapézio, né? Em si, ele te dá qualidade de vida, né? A aula começa com um bate-papo, instruções e depois exercícios práticos. Arremata. Arremata é bem rente à prancha. A água entra mais ou menos aqui na pá, tá? Vai entrando aqui, ó, na minha lateral. Pode ver os braços estão retos o tempo todo. Logo no primeiro contato com o esporte, Dani já saiu remando. É bem proveitoso aproveitar o rio. Primeira vez que eu estou fazendo, a experiência é muito boa. Você já sentiu que está exercitando algum músculo, alguma coisa? Perna, perna principalmente. Porque você tem que forçar o equilíbrio. Primeiro dia, primeira aula, a gente ainda sofre um pouco, mas acredito que com o passar dos dias a gente vai melhorar. Rodrigo é veterano e agora rema em cima de uma prancha inflável. Novidade para os praticantes em Manaus. O grande lance dessa prancha é realmente a praticidade dela. Você viu, eu cheguei aqui, tirei minha prancha da mala do meu carro, trouxe numa com mochila, tirei da mochila, enchi, vou remar. Quando terminar de remar, eu vou esvaziar, botar na mochila e levar para casa de novo. Exercício físico, lazer e contato com a natureza. São os ingredientes deste esporte que a cada dia conquista mais adeptos no Amazonas. E de brinde, os atletas ainda desfrutam deste cenário exuberante. Muito obrigada a você que nos acompanha pela internet. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri